O Albert Silva chega com informações pra gente agora do setor policial. Oi Albert, é com você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência. Vamos falar agora de golpe, porque nessa semana também, além de acidente, a gente falou também de muitos golpes que aconteceram aqui no nosso município, aqui em Três Aguas. Só que na manhã de ontem, viu, os policiais civis, através da primeira delegacia de polícia civil, prenderam em flagrante um homem, ele que é do estado de São Paulo. Esse homem que veio até Três Aguas pra aplicar golpes em instituições bancárias, Ana, trata-se de uma organização totalmente estruturada pra praticar crimes de estelionato, né, abrindo contas bancárias, fazendo uso de documentos falsos pra realizar empréstimos, né, e levantar outros benefícios financeiros. Uma equipe de investigação acabou localizando e prendeu em flagrante um homem de 51 anos de idade que já tinha aberto uma conta corrente, Ana, e iria praticar um golpe contra a Caixa Econômica Federal aqui em Três Lagoas. Ele que reside no estado de São Paulo, havia aplicado golpes em outros bancos, inclusive em Andradina, só que ontem, né, ele já estava, né, marcando a polícia, acabou conseguindo identificar ele, ele já tinha sido preso aí por praticar também outros estelionatos, né, com o mesmo modo, né, esses modos operantes aí, igual eu te falei aqui na cidade de Andradina, e aí ele acabou sendo solto no mês de fevereiro, né, depois que ele foi solto, continuou praticando aí esses golpes, saiu de Andradina, veio pra Três Lagoas, só que ontem a polícia civil estava de olho nele, conseguiu chegar até ele, e se trata de uma quadrilha, viu, se trata de uma quadrilha por quê, né, a polícia conseguiu pegar ele, que tem 51 anos, só que tem outras pessoas que estão envolvidas, Ana Cristina, então a polícia civil segue investigando... É, exatamente, Albert, a polícia está investigando aí esse caso, infelizmente, quantos casos de golpe a gente tem registrado aqui em Três Lagoas também, lamentável, né, gente? Tchau, tchau, tchau.